Muita gente tem uma visão equivocada do Hélio Gracie como se ele fosse uma pessoa de mente fechada. Muito pouca gente sabe que o Hélio Gracie praticou capoeira. Que o Carlos e o Hélio foram campeões de boxe também, né? Praticaram boxe, praticaram boxe, judô, sempre fizeram queda. A queda favorita do Hélio Gracie era a Hanegos. A luta dele contra o Dudu, ele ganhou com chute. A luta foi para o chão, o Dudu era um casca grossa de luta livre. Ele ficou com o Dudu na guarda, foi uma luta violentíssima. Ele conseguiu bater muito da guarda, porque ele usava os golpes traumáticos da guarda muito bem, com essa parte da mão, com os teios. A escalada, né? A escala, exatamente. Mas ele não conseguiu vencer o Dudu no chão. Ficaram em pé de novo, ele deu um chute alto, típico da capoeira, queixada, eu acho que chama. O Dudu cuspiu dois dentes. Isso tem os jornais todos da época, não é lenda, não. E aí, ele pintou alto na segunda, o Dudu cobriu o rosto, ele tendeu um pisão na linha de cintura, um pisão que, inclusive, o John Jones dá muito bem. E o Dudu arrinhou e ele ganhou a luta com o chute. Então, eles sempre tiveram essa mente aberta para poder aprender tudo o que funciona. Aplausos 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 Amém. Bom, se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva para fortalecer o nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixe seu like e não se esqueça de comentar, deixar sua crítica ou sugestão para novos vídeos. Até breve, esperamos por você.